Fala galera do Bregemaníacos! Semana da Mulher, Mês da Mulher e nada melhor que um evento organizado por mulheres para levar para vocês. Diretamente de Ramos do Bar da Portuguesa, com a confraria Mulheres do Malte. Eu vou começar aqui com a Nanda, que vai falar um pouco sobre a confraria. A nossa confraria, basicamente, foi fundada em novembro de 2016. A gente começou a fazer logo a primeira abraçagem junto, marcar. E só mulheres, tinha algumas mulheres no grupo que nunca tinham feito cerveja. E aí a gente acolheu dentro da confraria, ensinamos elas. E hoje em dia, o que dá mais orgulho na gente, é ver que 90% das mulheres que entraram na confraria sem fazer cerveja nenhuma, hoje estão fazendo cerveja. E maravilhosas! Ela falou aqui, vocês começaram e o sucesso foi imediato, né? Rapidinho teve resultado. Conta aí pra gente, o que aconteceu? Então, eu já fazia essa house que a gente resolveu colocar no segundo encontro das confrarias, que nós fomos convidadas. E no segundo encontro, um achou que faltava um pouquinho de bacon, o outro achou que faltava um pouquinho de não sei o quê. E aí eu sentei e mexi na receita. Nessa mexida, saiu essa receita que nós não esperávamos que fôssemos ganhar. Essa é a verdade. Levamos dois prêmios, como a melhor do estilo e a melhor cerveja do evento inteiro. Então foi uma premiação dupla. E essa festa aqui não veio por causa desse prêmio. A gente já tá planejando isso há uns seis meses. A gente só aproveitou o mês da mulher pra lançar a festa. Fala aqui pra gente, pra mulherada aqui do Rio, qual o pré-requisito? O que ela precisa pra estar fazendo parte dessa confraria? Bom, é só ter vontade de aprender a fazer cerveja, ter disponibilidade aos nossos encontros, participar. Porque não adianta a gente ter o primeiro contato e a pessoa sumir, não quiser integrar 100% na confraria. A assiduidade é o carro-chefe? É, o carro-chefe. Estamos aqui de volta com a Júciara. E ela vai falar um pouco pra gente de como surgiu a ideia do evento Minha Flor é de Lúpulo. Então, a ideia do evento foi depois do nosso aniversário, que a gente estava de um ano da confraria. Nesse encontro a gente elaborou, pensou de fazer um evento que agregasse mais mulheres. Porque a confraria, mesmo antes do concurso que a gente ganhou, já tinha o nome. E a gente teve esse apoio das pessoas. Até que a gente diz que não só fazem cerveja, mas como também tem o negócio cervejeiro. Ou que simplesmente apoiaram a causa. Disseram, ó, a gente quer estar com vocês porque a gente acredita que isso também é importante e vai ser bem legal. Durante esse período de construção do evento, surgiram vários contatos com vocês, pessoal procurando pra saber. Sim, a gente teve... a gente começou a fazer nas redes sociais, né? A divulgação em eventos, porque toda confraria tem o seu encontro mensal. Cada uma num mês, uma data do mês. E nós, porque todas nós aqui moramos em cada uma num bairro diferente, participando das suas confreras. Independente de ter essa CMN e estar aqui, cada uma tem ou a do Grajaú, ou a do seu bairro, zona sul, zona norte. E falava cada vez mais. Então, todo mundo começou, poxa, eu quero ir, quero participar, como é que eu faço? A gente viu que isso deu resultado. A gente teve mais adesão, mais procura, a gente interessada. Isso deu um efeito legal. Então, eu tô com o meu amigo aqui, Hudson. Foi um dos caras que incentivou essa galera toda a fazer cerveja, essa mulherada toda aí. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa história e também falasse um pouco da loja dele, que é um dos patrocinadores do evento. Então, Hudson, o que você tem pra contar pra gente aí? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse encontro da confraria feminina, ele começou a ser idealizado no final do último encontro das confrarias, que ocorreu em janeiro, né? No dia 20 de janeiro, lá no Olaria. As meninas chegaram pra mim e me perguntaram se eu poderia ajudar, incentivar elas, né? Com patrocínio, nós vamos ajudar na premiação do primeiro lugar do concurso, né? E a Bastoni, ela vem trazendo equipamentos pra cervejeiro caseiro, né? Engate rápido, né? Equipamentos, conexões, enfim. Insumos necessários pro cervejeiro caseiro produzir a cerveja dele, né? Sobre a dinâmica do concurso CCMM, vamos lá, Simone, fala um pouquinho pra gente. Bom, nós fizemos a abertura do concurso, propondo uma batalha entre duas escolas cervejeiras, a alemã e a americana. Foram realizadas as inscrições. Nós tivemos um júri comandado pelo Anderson Lopes, com 16 jurados, onde foi eleita uma cerveja campeã do estilo americano, outra do estilo alemão, e dentre elas uma vencedora que mais tarde vocês saberão. E, além disso, nós achamos interessante também propor uma votação popular, porque ali foi feita uma análise técnica das cervejas. E agora, com uma votação popular, nós teremos uma avaliação do gosto das pessoas que estão frequentando esse evento, pra que também haja uma premiação. E agora, com uma votação popular, nós teremos um júri comandante do gosto das pessoas que estão feitas. E agora, com uma votação popular, nós teremos um júri comandante do gosto das pessoas que estão feitas. E agora, com uma votação popular, nós teremos um júri comandante do gosto das pessoas que estão feitas. E agora, com uma votação popular, nós teremos um júri comandante do gosto das pessoas que estão feitas. E agora, com uma votação popular, nós teremos um júri comandante do gosto das pessoas que estão feitas.